Fala pessoal, beleza? Criador Pé Vermelho aqui falando. Bora para mais um vídeo aí no canal. Muita gente me pergunta o que eu forneço para os tarneiros. Vou estar mostrando para vocês o que eu forneço aqui de alimentação. Vale lembrar que o almeirão roxo de Lóia e Catalonia é todos os dias, pessoal. Beleza? A filhotada aqui está crescendo. Não vou chegar muito perto, senão vai assustar eles, né? Só a canária aqui que está cuidando dos filhotes de tarim já é mais mansa, já é mais calma, já está acostumado. Os tarim já é um pouco mais assustados. Beleza, pessoal? Vou estar mostrando para vocês a alimentação deles aqui. O filhotado é tudo crescendo. Já tem 11 aqui e já vai sair mais 4 aqui, pessoal. Bom, todo mundo sabe, né, pessoal, que a perila está muito cara. Aqui, no caso, na região que eu moro aqui, 100 gramas eu paguei R$12,50, pessoal. Não está barato. Então, faço uma mistura. O ideal era servir só perila, né, pessoal? Mas, como está muito caro, eu optei em fazer uma mistura, pessoal. Qual mistura que eu faço, ó? Aqui tem dois pacotinhos. Cada pacotinho é 100 gramas, pessoal. Então, aqui tem 200 gramas. Esses dois pacotinhos de linge aqui é 200 gramas cada uma. Então, tem dois pacotinhos de 200 gramas de linge. Chia, pessoal. 200 gramas de chia. Tem aqui. Como você pode ver, fica uma mistura meio cara, né, pessoal? E aqui tem mais 400 gramas de alpiste. 400 de alpiste, 400 de linge, 200 de perila e 200 gramas de chia. Pessoal, vale lembrar que eu forneço todos os dias Biotron. Essa é a Bio Classic vermelha, pessoal. Um fator vermelho. Essa estrusada eu forneço todos os dias, diariamente. E aqui embaixo tem a Fortal, o Papa de Ovo. Da Biotron também, pessoal. Forneço todos os dias. Então, todos os dias é giló, almeirão, catalônia e a estrusada e a papa de ovo. Isso aqui eu ponho bem pouco, pessoal. Para eles optarem mais de comer o restante mais saudável para eles, pessoal. Beleza? Se gostou do vídeo aí, deixa seu like. Se inscreve no canal, pessoal, para fortalecer nós aqui do Criador Pé Vermelho. Estamos começando agora, pessoal. Já tenho aqui 11 filhotes dessa temporada 2022. Tudo anilhadinho. Anilhas pobre. E assim vamos indo, pessoal. Beleza? Aqui eu estou preparando aqui para me deixar se hidratado aqui, pessoal. Beleza? Se gostou do vídeo aí, deixa seu like e se inscreve no canal para fortalecer nós. Tamo junto.